Em sistemas intensivos de produção de leite, o custo da alimentação pode compor mais de 60% dos custos totais. Por outro lado, é preciso considerar que o confinamento permite que os animais atinjam altas produções, desde que a alimentação seja de excelente qualidade. Então, a redução de custos tem de acontecer, não pela redução da qualidade ou da quantidade de alimentos, mas sim pela redução dos custos de produção e de aquisição desses alimentos. Os alimentos volumosos, como silagens, feno, capim pré-secado e outros, devem compor a maior parte da dieta, entre 60% a 80% do total, como uma necessidade do sistema digestivo dos ruminantes. Uma vaca em lactação consome entre 80 e 100 kg de volumosos ao dia. Os alimentos concentrados devem ter boa qualidade e garantia de que os níveis de nutrientes esperados estão presentes. A quantidade consumida varia com o teor de proteína e a digestibilidade. A ração concentrada pode ser misturada na propriedade, desde que essa prática represente redução de custos, sem o comprometimento da qualidade. A formulação da dieta é tarefa de grande importância, que deve ser feita sob orientação de um zootecnista ou técnico em nutrição animal. Essa formulação deverá levar em conta a disponibilidade e o custo das diferentes alternativas de alimentos que podem ser utilizados para atender os requerimentos necessários das diversas categorias animais. Esses requerimentos nutricionais foram estudados por pesquisadores de vários países e são apresentados em tabelas específicas, publicadas, por exemplo, pelo National Research Council dos Estados Unidos. É possível, inclusive, utilizar programas de computador que calculam rações de custo mínimo considerando as variações apresentadas, custo, quantidade disponível do alimento e categoria animal a ser atendida. As vacas em lactação são agrupadas em lotes por nível de produção. O galpão de confinamento é subdividido, ficando em cada subdivisão um lote diferente. Isso permitirá o fornecimento de dietas diferenciadas conforme a produção, beneficiando aquelas fêmeas que produzem mais e que, por isso, apresentem maior requerimento nutricional. Dessa forma, os custos com alimentos podem ser reduzidos ao se utilizar ingredientes menos energéticos para vacas de menor produção, reduzindo, inclusive, a transferência de nutrientes para o esterco. As fêmeas em lactação devem ser agrupadas da seguinte maneira. Vacas de primeira cria, ou seja, as novilhas, que geralmente produzem menos leite. Dois ou três lotes de vacas agrupadas por produção e vacas em final de lactação. O trato será dividido em duas a três porções diárias, distribuídas em horários rígidos, nas quantidades adequadas. Sabe-se que vacas confinadas, de alta produção, vão ao coxo entre 9 e 14 vezes a cada 24 horas, sendo, portanto, muito importante que o alimento sempre esteja disponível. Isso vai garantir que todos os animais possam fazer a ingestão da quantidade adequada de alimentos que lhes permitam produzir o máximo de quantidade de leite. e aí e aí e aí